TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, estamos começando o Plenário da Cidade. Hoje recebemos o vereador Didi Maravilha. José Irandi é comerciante e nasceu no bairro Bom Jardim, onde iniciou sua trajetória política em busca de melhorias para a comunidade. Mas é conhecido mesmo como Didi Maravilha, não é isso, vereador? É isso, Didi Maravilha. Por que Didi Maravilha? De onde é que vem esse nome? Larissa, bom dia. Larissa, o Didi Maravilha veio de um comércio que eu tinha. Eu tinha uma loja de carro e chamava Maravilha Veículos. Então, os clientes, tinha muitos clientes que eram proprietários, cantor, músico de banda de forró que eu atendia, e eles sempre davam valor para o Didi, para o Didi Maravilha. Por conta da loja ser o nome Maravilha Veículos, e o meu apelido ser Didi, eles mandavam valor. Didi da Maravilha, Didi Maravilha. E aí, pegou. E aí, lá no bairro, então, todo mundo só conhece como Didi Maravilha. Se falar Irandi, ninguém sabe quem é Irandi. Didi Maravilha. Atualmente, o senhor está morando na Maraponga? Na Maraponga. Na Maraponga. Mas ainda tem as raízes e o trabalho continua. Mora lá no Bom Jardim. É, no Bom Jardim mora toda a minha família, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, mora todo o Bom Jardim. Ou seja, o coração é um lado na Maraponga, outro no Bom Jardim. Vereador, para quem não conhece tanto a sua trajetória de vida, eu queria que o senhor contasse um pouquinho. O senhor já trabalhou em diversas áreas, até mesmo auxiliando outros políticos, e sempre também no Bom Jardim, tentando ajudar aquelas pessoas mais carentes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história de vida. Larissa, em 2008, eu me candidatei a vereador pela primeira vez, por conta do povo pedir e cobrar que eu saísse candidato, porque eu sempre gostei de ajudar o próximo. Eu sempre ajudava as pessoas, como ajuda até hoje, e o pessoal começaram a pedir para eu sair candidato, que ia apoiar e todos, e eu achei melhor atendê-los. E atendi, saí candidato em 2008, foi a primeira eleição minha para vereador, tirei 1.550 votos, não fui eleito, fiquei na segunda suplência, e por conta de eu não ter experiência na política, eu prestei conta com o dia de atraso, porque todos nós candidatos, quando encerra a eleição, a gente tem que prestar conta. prestei conta com o dia de atraso, gerou um problema no TRE, e eu fui penalizado, passei oito anos sem poder sair candidato. Nesses oito anos... E a população pedindo e querendo que você... Pedindo, pedindo, e eu não tinha como sair mais candidato, e o pessoal cobrando, e você sabe que para usar a máquina de verdade, você tem que ter o mandato da mão. Eu não tinha, mas resolvi apoiar outras pessoas. Como nesse tempo, eu apoiei a doutora Magali, depois apoiei o vereador Marcelo Lemos, os dois foram eleitos, e resolvi sair candidato quando eu já estava limpo, ok com o TRE, a justiça. Saí candidato, tirei 2.550 votos, nessa eleição agora passada. Fiquei na segunda suplência, e o primeiro suplente, que é o Estélio, assumiu, e agora chegou a minha vez, o segundo suplente, que sou eu. Eu tenho até que agradecer muito o Elpídio, que é um articulador político muito bom, tenho que agradecer a ele, agradecer o vereador Welto Saboia, que é uma pessoa que tem a mente aberta, é uma pessoa que tem experiência na política, é um articulador muito bom, e é uma pessoa que não quer só para si, ele quer dar oportunidade a todos, como ele também já passou pelo que nós estamos passando, e eu, demais, suplentes. Tenho que agradecer o Elio Saboia, o Elpídio, agradecer o Marcelo vereador, Marcelo Lemos, que foi uma pessoa também que articulou, me ajudou muito, e o vereador também, Germano, que é do nosso partido. E estou aqui para representar as pessoas que me deram o voto de confiança, que eu tenho a agradecer a todos eles, depois de estar naquele voto de confiança, minha pessoa, e estou aqui para representá-los, defendê-los, e levar o de melhor para todos eles, que seja da Maraponga, do Grande Bom Jardim, e da Fortaleza, que o vereador não é do bairro da Fortaleza, não é isso? Com certeza. Agora, o senhor, claro, pretende trabalhar para toda a população, como o senhor falou, para a Fortaleza inteira, mas, o senhor tem uma história com o Bom Jardim, uma história positiva, então, até porque, você estava contando que as próprias pessoas do Bom Jardim é que queriam que o senhor se tornasse vereador. Com certeza. Atualmente, o que o senhor nota lá no Bom Jardim, que seria interessante de ser feito, quais são as grandes necessidades do povo? É mesmo necessidade econômica? Ainda é muita mesmo a questão da pobreza, do desemprego? Quais são as grandes demandas do Bom Jardim? Larissa, o Grande Bom Jardim, hoje, podemos dizer que 40% da mão de obra da nossa capital vem do Bom Jardim. do predeiro, ao zelador, ao servente, enfim, todas as profissões. O Grande Bom Jardim necessita, hoje, de um CINE para que eles possam se inscrever para conseguir o seu emprego, porque tem muitos profissionais que ficam desempregados às vezes, às vezes, não tem condição de pegar um transporte para ir até o CINE e se inscrever. Entendeu? Aí, nós vamos reivindicar, pedir um CINE para o Grande Bom Jardim para atender os nossos profissionais. Vamos dar um apoio, eu pretendo, dar um apoio diferenciado aos feirantes, porque tem muitos feirantes aí que me pedem de ajuda de agente, tem dia aqui que ninguém tem um banheiro químico, ninguém tem uma segurança, ninguém, enfim, entendeu? E eu tenho certeza que esse tempo que eu vou passar aqui na Câmara, eu vou procurar o nosso prefeito Sarto e ele vai atender. Vai atender a nossa comunidade e ver a necessidade de todos, todas aquelas pessoas que precisam de alguma coisa, né? E nós temos que atender e representá-lo. O senhor estava falando no, quando a gente estava conversando antes de começar o plenário da cidade, que uma outra demanda que o senhor nota é em relação à escola de tempo integral, né? Seria importante ter mais escolas? Muito bem. Clarice, a escola de tempo integral é muito importante, porque você ocupa aquelas crianças, aqueles jovens, tira da rua e você tem como educá-los e já encaminhar para um cargo. Seja lá qual for, né? Porque o mercado é grande e tem como absorver. Então, a escola de tempo integral é fundamental. Eu penso assim, que se nós não tivermos escola de tempo integral, segurar esses jovens, ocupar a mente desses jovens, vai ter que construir o quê? Mais presídio. E não é o certo. O certo é nós educar esses jovens e ter o futuro melhor para todos eles, para nós, né? Isso mesmo. Vereador, o senhor, além de ter trabalhado como comerciante no Bom Jardim, você estava falando aí da sua trajetória, até trabalhando no setor da cultura, o senhor também já trabalhou, né? Porque já teve banda de forró, que é a cara do nosso povo. A gente está aí falando bastante nesse período de festas juninas e aí tem tudo a ver. E o senhor também gosta de apoiar os pequenos artistas, os empreendedores, o pessoal da cultura. Marissa, o meio músico, dos profissionais da música, eu tenho uma aliança muito forte com eles. Já tive duas bandas, a Forró Abençoado, com o Binha Cardoso, tive outra banda Nação Forroseira com o Vicente Nery, todos são meus amigos. E hoje, eu venho sempre ajudando, ajudando a ser músico. Quando eu preciso de alguma coisa, sempre me ligo e o que eu posso ajudar, eu ajudo. Porque depois que você faz aquela aliança, tem aquela amizade, aquele vínculo ali, é difícil sair. E são as pessoas boas. Eu me sinto muito feliz quando eu chego em alguma festa que eles estão tocando, me vê logo, me agradece, manda logo pra mim. Por quê? Porque eles estão retribuindo algo que eu já tenha feito pra eles, pra algum deles, certo? Como na pandemia. Na pandemia, nós trabalhamos muito, ajudamos muito o músico, certo? Era isso que eu ia perguntar, né? Na pandemia, todo mundo ficou parado e já não é fácil viver de música, viver de arte. Na pandemia, então... Eu não gosto de ficar mostrando, filmando o que eu faço. Principalmente, quando eu faço doação como alimento. Eu não gosto. Mas eu ajudei muitas pessoas, principalmente no meio da música. Porque eles estavam parados, muitos deles vendendo material, sua ferramenta de trabalho, pra poder se alimentar, alimentar os filhos. Foi triste. A gente espera que isso não aconteça mais. Vereador, a gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente volta pra conhecer ainda mais sobre a história de vida e como serão esses meses aqui com o vereador de Maravilha. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7 A União de Sustentabilidade e que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa voz, a nossa Fortaleza. Plenário da Cidade de volta hoje entrevistando o vereador Didi Maravilha. O vereador a gente conversou um pouquinho no primeiro bloco contamos um pouco da sua história essa história política social no bairro Bom Jardim também no setor cultural e agora aqui na casa na Câmara Municipal de Fortaleza eu queria que o senhor nos dissesse como é que foi a recepção como é que foi a chegada que foi um momento muito esperado pelo senhor Larissa a recepção aqui foi melhor do que eu esperava todos os vereadores me acolheram me parabenizaram e eu estou muito grato fiquei feliz com essa recepção ontem tivemos uma recepção também na minha casa tivemos lá por volta de uns 15 vereadores mandatos que estiveram lá na minha casa na recepção inclusive até o nosso ex-prefeito Roberto Claudio que é o nosso futuro governador esteve também lá prestigiando tenho a agradecer a ele a todos os vereadores e eu estou no grupo dos vereadores me colocaram e de ontem pra cá só mensagem de boas-vindas o senhor não esperava então uma recepção assim tão positiva foi além do esperado só tenho a agradecer a todos os vereadores presidente da casa agradeceu Roberto Claudio enfim prefeito Sarto que eu não apertei a mão dele ainda mas qualquer hora eu vou apertar a mão dele que eu estou do lado do nosso prefeito e vamos trabalhar juntos falando em trabalhar juntos eu queria que o senhor dissesse pra gente então qual é a expectativa do senhor pra esses meses aqui na casa Larissa o tempo é curto o tempo é curto mas vamos se virar nos 30 e vamos trazer fazer o melhor é como eu acabei de falar é pedir só apoio ao prefeito que ele libere a mata pra gente trabalhar como eu tenho certeza que ele já vem abrindo espaço pra todos os vereadores com certeza ele vai abrir pedido de maravilha também nós vamos desenvolver e mostrar um bom trabalho quem assistiu a aposta do senhor viu que o senhor ficou emocionado foi um momento assim bem esperado então o que passou na cabeça do senhor nesse momento é lembrando também de todas as pessoas que precisam do seu apoio as pessoas carentes das comunidades que o senhor atua Larissa porque é um momento muito importante pra quem tá nessa vida nessa carreira política a gente trabalha numa campanha dessa sonhando vendo vendo toda hora finalizar a eleição e poder tá na câmara né assumir mas infelizmente não é todos que tem essa oportunidade né mas como eu sempre escuto da minha mãe Deus tarda mas não falha então todas aquelas pessoas todas aquelas pessoas que votaram em mim que votam que caminham comigo eles sempre falaram Didi você já merecia estar na câmara eu digo vamos ter paciência paciência e uma hora vai chegar e essa hora chegou graças a Deus né um sonho realizado então realizado quando a gente chegou na casa aqui como eu cheguei ontem se você não se emocionar é porque você não tem aquela vontade de ser um político um representante porque eu como tenho vontade e aquelas pessoas tem muita vontade de ver querer ver aquela pessoa que votou assumindo tem que se emocionar eu queria que o senhor usasse esse espaço agora final pra deixar uma mensagem né pras pessoas que votaram no senhor dizer o que o senhor tem vontade de fazer dizer o que o senhor tá sentindo pode ficar bem à vontade obrigado eu quero dizer a todos e a todas aquelas pessoas que depositaram o voto de confiança em minha pessoa que nesse espaço de tempo que eu vou ter aqui na câmara municipal eu não vou decepcioná-los eu vou trabalhar de verdade em prol de todos eu vou representar e vou buscar o melhor pra todos nós quero agradecer a minha família pelo apoio agradecer essas pessoas que votaram em mim agradecer o nosso amigo o Ed Saboia que é uma pessoa muito inteligente que tem a mente aberta que sabe fazer o melhor na política e assim ele fez e tá fazendo só tenho a agradecer a ele agradecer o grande articulador o Elpidio agradecer o nosso vereador Marcelo Lemos que me ajudou muito pra poder chegar até aqui agradecer o vereador Germano agradecer todos os vereadores por essa recepção e agradecer também o nosso prefeito Sarto que ele também foi fundamental nessa conquista nessa minha conquista nessa minha vitória e aí pretende trabalhar pra deixar um gostinho de quero mais e vai continuar vereador pretende continuar nessa luta depois pretendo eu quero deixar um gostinho de quero mais e incentivar mais aquelas pessoas que sempre caminharam e caminham comigo eu quero caminhar com vocês esses quatro meses Deus quiser vamos caminhar junto vamos procurar saber a dificuldade a necessidade os problemas que tem na nossa fortaleza no nosso grande Bom Jardim na Maraponga enfim em todos os bairros o Didi Maravilha está aberto pra receber todos o nosso gabinete não é meu o gabinete é do povo nosso gabinete está de portas abertas pra receber todos que queiram conversar com o Didi Maravilha trazer ideias propostas enfim estamos juntos ok obrigada vereador pela sua participação e seja mais uma vez muito bem vindo a essa casa muito obrigado Larissa plenário da cidade hoje recebeu aqui entrevistou conheceu um pouco mais da história do vereador Didi Maravilha muito obrigada por sua companhia e até a próxima TV Fortaleza a TV da Casa do Povo há 19 anos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto